E aí galera, estamos aqui com o senhor Farturão, um dos organizadores aqui da caravana para recepcionar o nosso presidente aí, né? Que vai estar chegando nesta sexta-feira aqui no nosso município. Ele vai falar um pouco sobre a vinda do presidente e o que ele vai vir fazer aqui na nossa região. Olá meus amigos, eu sou o Farturão, coordenador do Movimento Soldados do Bolsonaro. Eu tenho a honra e o prazer de convidar todos vocês, todos os patriotas da região do sul do Pará, especialmente de novo repartimento, para nesta sexta-feira nós juntos recepcionarmos sua excelência, nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, que estará chegando em nosso município nesta sexta-feira. E eu quero convocar a todos vocês para que nós sairemos juntos em carreata, sairemos aqui da Praça da Bíblia em frente à Assembleia de Deus a partir das seis horas da manhã. Eu convoco você aí, o pessoal do agronegócio, os empresários, todos os patriotas, os motostaxistas, os taxistas, todos os condutores de veículos para que nós sairemos em carreata a partir das seis e meia da manhã para encontrar com o nosso presidente ali na Vicinaú da Paracanã, tá bom? Na oportunidade, o nosso presidente estará assinando ordem de serviço e estará fazendo a entrega de 1.400 títulos definitivos de terra para os produtores da nossa região. Então, eu convoco a toda a sociedade de novo repartimento, o povo em geral, para que nós sairemos juntos em comboio para recepcionar o nosso presidente, sexta-feira a partir das seis e meia da manhã, tá bom? Então, você é nosso convidado. Vamos juntos, patriota! É isso aí, galera! Acompanha o nosso canal aí, se inscreva, para não perder nenhum lance aí dessa nossa visita do nosso presidente em nossa região, viu? Vamos estar acompanhando, vamos estar lá de perto, mostrando aí tudo o que acontecerá no evento. Falou! Tamo junto! Valeu! Acompanha o nosso canal aí, se inscreva,